Olá, bem-vindo ao nosso Abrigo no Temporal. Hoje eu quero meditar com você nas palavras do Salmo 19. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia declara isso a outro dia e uma noite revela conhecimento a outra noite. Sem discurso nem palavras não se ouve sua voz, mas sua voz se faz ouvir por toda a terra e suas palavras até os confins do mundo. Ali pôs uma tenda para o sol, que como um noivo sai do seu aposento e como um herói se alegra a percorrer o seu caminho. Sai da extremidade dos céus e percorre até a outra extremidade. Nada se esconde do seu calor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria ao simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegam o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e inteiramente justos. São mais desejáveis que o ouro. Sim, do que muito ouro puro, mais doces do que o mel que goteja dos favos. Também o teu servo é advertido por meio deles e há grande recompensa em segui-los. Quem pode discernir os próprios erros, absolve-me dos que me são ocultos. Guarda também o teu servo da arrogância para que não me domine. Então serei íntegro e ficarei limpo de grande transgressão. As palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, minha rocha e meu Redentor. Este é, sem dúvida, um dos mais belos salmos que nós encontramos nessa coleção de 150. Nós temos diante de nós uma maravilhosa expressão da sensibilidade do autor quanto ao seu encantamento com as belezas da criação e a profundidade com que ele transmite uma mensagem que é absolutamente necessária e importante para nós. Eu quero dividir em três etapas esse salmo para que nós possamos compreender que profundidade e que mensagem é essa. Primeiro, o salmista declara o seu encantamento com as obras da criação. Ele diz, sem sombra de dúvida, que pode perceber que algo que alguém, uma mente superior, um ser supremo, deu origem a tudo que foi criado. A perfeição com que ele detalha a beleza suprema da criação apontam de uma forma objetiva, racional, inteligível para um criador. Vejam, por exemplo, esta percepção dos ciclos da natureza e da vida aos quais ele se refere. Ele usa aqui o sol quando ele vê esse ciclo diário. Ele diz que nada foge a esse calor. Mas também é um sentido que nós podemos extrair do dia e da noite, porque o dia nos é dado para o trabalho. E a noite nos lembra que nós temos um desejo de retornar ao lar para encontrar os nossos. Ou seja, o dia nos pede que trabalhemos para Deus e que o reconheçamos. E a noite nos convida a descansar nesse Deus. É dessa maneira que ele vai expressando um conhecimento profundo sobre essa admiração que ele tem com a natureza. Mas ele também dá indicações de que é a própria vida que é dada por Deus, que dá o sentido da nossa espiritualidade. E é por isso que ele diz aqui, como numa forma de comunicação não verbal, no verso 3, tudo isso que nós contemplamos aparece para nós sem discurso e sem palavras. Não se ouve a sua voz. Então eu chamo a sua atenção para um segundo tópico. Por se tratar de uma comunicação não verbal, embora esteja altamente evidenciado em tudo que Deus criou, nós, falíveis, podemos facilmente interpretar de forma equivocada. Por isso o salmista introduz esta importante e tão generosa lição para nós. O amor à palavra de Deus. Ele começa aqui a partir do versículo 7 a dizer A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Os testemunhos do Senhor são fiéis e dão sabedoria até para as pessoas mais simples. Que lindo! O salmista compara esta experiência de aproximação da palavra com o prazer que ele tem pelas coisas mais desejáveis dessa vida. E aqui ele compara a riqueza, o ouro, e também a provisão diária, as nossas necessidades mais básicas, a necessidade do nosso prazer ao paladar, o mel que destila dos favos. O que o salmista está trazendo para nós é que o meio correto de interpretar os códigos que apontam para Deus estão exatamente na sua palavra. Por isso este amor que ele destina à palavra. E por fim, ele também faz uma revelação da sua incapacidade, aí a partir do verso 11, quando ele deseja ardentemente essa experiência mais profunda com Deus. E isso nos leva a pensar, quando ele faz essa pergunta, quem pode discernir os próprios erros? O salmista está absolutamente extasiado com toda a beleza da criação, mas o que ele realmente entende ao se aproximar da palavra é que essa experiência mais profunda com Deus só é possível se o próprio Deus se revelar de forma particular ao seu coração. Nada pode se comparar a um relacionamento em que Deus, o próprio Deus, se revela a você. Quem de nós gosta de ser corrigido? Uma das coisas mais difíceis na vida humana é mudar comportamentos. Ninguém gosta de ser corrigido, mas olha o que ele diz. Ele está tão paralisado diante dessa beleza da palavra e da criação que ele pede a Deus que vasculhe as instâncias mais profundas da sua alma e absorva-o dos erros que ele comete até em oculto. O salmista está dizendo que é o contato com a palavra, o contato com a escritura, com a lei de Deus, vivificada, revelada pelo Espírito, é que é capaz de nos colocar na direção correta de uma vida boa e também de nos conduzir a esse relacionamento profundo e maravilhoso com o nosso Deus. Sim, queridos. A palavra, ela é o meio pelo qual Deus se revela. Por mais belas que sejam, as obras da criação, elas são insuficientes para nos dar todo o conhecimento de Deus. Porque o que Deus realmente quer é que nosso relacionamento com Ele seja cada vez mais profundo. Por isso, a palavra não é apenas um conteúdo para ser apreciado, mas é o próprio agir de Deus na sua vida. Deus criou o mundo pelo davar, pela sua palavra. É a palavra que é o agente da criação e da revelação de Deus para mim e para você, de forma misteriosa. Deus se mistura a essa palavra. Por isso, ela é vivificada pelo Espírito e faz dela o meio pelo qual o nosso relacionamento com Ele é cada vez mais profundo. E a minha oração hoje por você é esta. Que Deus se revele a você em sua palavra. Que quanto mais você desejar a palavra, como a maior riqueza e o maior sabor da sua vida, mais você encontre Deus por meio dela. Então, que o Espírito do Senhor renove a sua vida e encha o seu coração com a santa revelação de quem Ele é. Deus te abençoe.